Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui na Wildman, como você deve tá cansado de saber, esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia, vai continuar com as tendências, mas vai ser um dos mais esperados, que é tendência pra barba pra 2023. Bora lá! E antes que eu vá faça aquela paradinha que cê já tá cansado de saber aqui, que é o nosso padrão de mostrar as barbas, mostrar fotos e tudo mais, já peço pra você que faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube. Que é curtir, compartilhar, comentar, e claro, não deixe aí de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre chegar ao canal de novo, você fica sabendo, receba aquela notificação. Também não deixe aí de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Wildman, também está nos seus sites pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Faz de enrolação pra ativar essas dicas de barba. Rapaziada, então a gente vai começar aqui a mostrar algumas inspirações e alguns estilos, né? Vocês sempre esperam bastante aí as dicas de barba. Ao contrário do cabelo, que a gente tem uma linha ali super certa do que vai dar mais tendência, o que não vai dar, a barba é um pouquinho diferente. É claro que tem algumas coisas, né? Assim como o ano passado, na verdade esse ano, né? O próximo ano ele vai continuar com aquela questão de ter um pouquinho mais de volume na parte aqui da mandíbula e também nessa região central do seu rosto, que é o cavanhaque. Então você vai ver aqui muitas mesclas de barbas que vai ter um volume maior nessa região central ou um volume maior na mandíbula. Claro que diferente do cabelo, isso não é uma regra ali que, nossa, só isso vai estar na moda. Você vai ver aqui várias coisas durante o vídeo, mas é uma pequena linha de tendência, fechado? E é nosso primeiro estilo aqui de barba, é a barba serrada junto com o cavanhaque, já pra gente mostrar realmente essa tendência de ter alguma coisa mais central e mais volumosa nessa região, cara. Basicamente, você vai fazer um cavanhaque, você pode tanto deixar o bigode maior e o queixo maior ou realmente fazer tanto o bigode juntando com o queixo, né? Aquele completão. E aí nessa parte do lateral, você vai raspar ele ali, deixando uma máquina 1 pra ficar só os pontinhos ali, vai ficar bem legal. Então vai ter uma sombra na sua barba, mas o foco é 100% nessa região central do cavanhaque. O outro estilo muito legal, que aí facilita bastante pra quem não tem tanta barba, é o bigodinho fininho, né, cara? Faz bastante tempo que a gente fala sobre isso, acho que faz uns dois anos. Ele começou ali talvez mais nas periferias, né, e tudo mais, mas hoje em dia ele já realmente se concretizou bastante, pessoas com qualquer classe social acabaram aderindo e fica bastante legal. Basicamente, como o próprio nome diz, é você deixar um bigode ali bem fininho, bem curtinho, então não tem nada aquele bigodão como eu tô aqui, por exemplo, com um bastão bem alto. É deixar ele na máquina 1, na máquina 2 ali bem certinho, bem pertinho da boca e fino, cara. Aí você pode tanto fazer só ele mesmo, que é o tradicional, quanto se você preferir ou se você tiver a barba pra isso, você pode também deixar um certo volume no queixo, mas o foco realmente é o bigode. Um outro estilo que a gente já mostrou aqui, talvez, em alguns outros anos, mas era mais uma questão de estilização e que tá vindo muito mais forte pro ano que vem, cara, você pode falar que até que a gente pode falar que isso aqui é uma novidade, é o risco de navalha na barba. A gente já tinha mostrado algumas vezes aí, algumas junções, né, aqui no cabelo, num degradê, por exemplo, e aí vem o risco de navalha juntando com a barba, mas agora realmente isso tá ficando bastante forte. Não só com o risco mais retinho, quanto mais de um risco, alguns outros desenhos você vai ver aí nas inspirações. Então é uma boa dica pra você que talvez já gosta do seu estilo de barba, mas quer dar uma implementada, quer botar alguma coisa a mais, talvez o risco de navalha vai encaixar muito bem. E como não podia deixar de ser, antes de falar aqui de algumas barbas clássicas, que sempre, em todos os anos, continuam presente e vai permanecer, cara. Aqui é a barba espartana, a primeira delas aqui, você vai ver que a gente vai falar de algumas. A barba espartana, basicamente, é aquela barba que você vai deixar a mandíbula um pouquinho mais baixa, reta, mas não tão longa, e aí o foco é sempre dentro do queixo, então ela vai vir um pouquinho mais baixa e aí ela vai jogar pra frente, bem quadrada e bem larga, com o queixo também bem largo, quase sempre com a finalização bem mais quadradinha. Ele vai deixar o seu rosto ali bem mais angular, então pra quem tem o rosto um pouquinho mais arredondado e quer marcar um pouco mais a mandíbula, quer deixar ali aquela linha de rosto um pouquinho mais viril, porque realmente é essa pegada que o rosto mais quadrado, mais angular acaba dando, a barba espartana é uma das melhoras. O único problema dela é que você vai precisar ter um volume bem legal pra conseguir preencher o seu rosto e ficar legal. A barba hipster é uma outra que é quase uma novidade aqui, acho que a gente já falou dela em algum momento, mas tá vindo bastante forte pro ano que vem, porque ela sai um pouco, ela foge um pouco daquela questão de uma barba super certinha na régua, né? Quase sempre a gente vê ali as barbas certinhas, com a navalha bem desenhada, quadradinha e tal, e a hipster basicamente é uma barba um pouquinho maior, só que com a aparência de um pouco mais solta, de um pouco mais largada, entre aspas. Então, ela não vai ter ali os fios super retinhos ali, com a direção bem definida, e nem vai ter uma direção formada como se fosse um quadrado ou mais arredondado. Basicamente, você vai deixar ela, ela é uma barba média pra longa, e aí você vai deixar ela um pouquinho mais pra baixo, e vai deixar ela ao natural. Então, ela vai ficar um pouco arredondada, mas não vai ficar ali super redonda, nem muito quadrada, vai basicamente depender de qual que é o estilo da sua barba, o estilo do seu fio. E aí, ela vai parecer que tá um pouquinho mais largada e tal, é bem legal pra você que talvez, não tem um trabalho ali que demande algo super formalzão, ou você quer fazer uma barba ali que dá uma casualidade um pouco maior, essa é a barba correta. Lembrando que ela parece ser largada, mas não é. Então, você vai precisar sim, lavar ela bonitinho, vai precisar hidratar ela com óleo, e vai lá no mínimo ficar ali com a aparência legal. E a coisa que você não vai fazer, é direcionar 100% os fios ali, com pente ou com modelador. Uma outra barba que eu gosto bastante, já falou aqui algumas vezes, é a barba low custer, cara. Porque ela é uma barba muito coringa. Porque ela não é nem uma barba comprida, e nem uma barba super curta. Então, pra você que talvez quer usar uma barba que realmente fica impactante, que tem atitude, mas tem medo de ficar muito largado e tudo mais, e alguém achar que você é muito largado, a low custer é perfeita. Como eu falei, ela nem é comprida pra fazer a barba cair muito, e nem é super curta. Então, ela fica ali perto do seu rosto, mas bem volumosa e bem aparente. Então, quem tá de longe já vê, já acha bonito, mas não é aquela parada que fica super comprida no seu rosto, cara. Basicamente, ela é quase como que eu tô aqui, que ela é uma barba que não tem diferenciação entre mandíbula e queixo. Então, quase sempre o tamanho que é da mandíbula é também no queixo, deixando a barba um pouquinho mais arredondada. E aí, você pode fazer algumas variações de deixar o queixo levemente maior para essa pegada triangular, tirar essa pegada redonda, que às vezes não é o que você quer, porque realmente arredondar o rosto quase nunca é muito indicado. Só se você já tem ali o rosto bem quadrado. E, como uma informação ali a mais, se você gosta dessas pegadas de atração feminina e tudo mais, foram feitos vários estudos e a barba que as mulheres mais ali se sentem atraídas, é vivida vários testes, é justamente a barba low custer, que não é nem aquela compridona que talvez elas acham um pouquinho mais largada e nem é super serradinha. O cavanhaque curto também vai estar bastante em alta para o ano que vem, que basicamente ele é um cavanhaque que essa região aqui de largura, né, o tamanho que é ele, ele não vai muito para a mandíbula. Ele realmente fica bastante consertado só na ponta do seu queixo. Pode ser tanto a paradinha realmente mais curtinha só para aparecer. Mas tem muita gente também utilizando o mais volumoso. Então, ele é só na pontinha do queixo, mas ele é bastante volumoso para fora. Tem muita gente que está gostando de utilizar, ele é bem estiloso. Ele vai dar uma alongadinha um pouquinho mais no seu rosto. Se seu rosto é um pouquinho achatado, ele vai alongar um pouco. E por ele ser um pouquinho afunilado, ele vai dar uma pegada mais triangular, o que até certo ponto é positivo, porque ele acaba dando uma pegada também meio angular. Então, é bem legal para você que tem um certo volume maior para fazer essa parada mais longa. mas também ele é bem democrático, porque se você não tiver tanta barba assim, só deixar ali um pouquinho de pelo aqui nessa região, se você tiver, já vai dar um estilo legal. E nossa última barba aqui de tendência é a Bold Base, cara. Ela foi uma novidade desse ano que vai se manter para o ano que vem, porque ela entra muito dentro do que eu falei da tendência, que é pegadas mais com volume na mandíbula e na região central. Então, basicamente, Bold Base é uma barba onde você, de fato, vai deixar aqui essa região da mandíbula até o seu queixo bem mais volumosa em relação a essa parte de cima da sua bochecha. Já na região central, você pode sim ter volume tanto no bigode quanto no cavanhaque. Então, vai vir uma parada bem mais volumosa aqui na mandíbula que vai encaixar com o queixo que já vai ser volumoso junto com o bigode também volumoso. Então, a única parte que vai ser um pouquinho mais curta é essa região da bochecha. Pode ser tanto com degradê quanto você simplesmente deixar ela um pouquinho mais baixa em relação mesmo à mandíbula. Tipo, aqui você deixa a máquina 4 um pouquinho maior e aqui na parte de cima você deixa a máquina 2, por exemplo. Fica bem legal, cara. Essa barba, eu acho muito interessante porque ela marca a mandíbula então ela vai parecer que você tem ali a maníbula mais marcada mais quadrada que eu já falei que é bastante positiva e também o queixo também é bem volumoso fazendo com que você aumente um pouquinho ali se seu rosto é um pouquinho mais achatado. Então, ele é bem legal. O único problema dela também é que você vai precisar de um volume bem grande. Você consegue fazer algumas variações com a barba um pouquinho mais rala mas é um pouco mais difícil. Mas já que o principal volume é na mandíbula e no queixo as pessoas que têm a barba rala quase sempre ela é mais rala nessa região de cima aqui da bochecha. Então, talvez, você consegue deixar sim o volume um pouquinho maior e nessa região da bochecha por ela ser um pouquinho mais curta acaba disfarçando um pouquinho essa barba falhada. Rapaziada, foi esse o videozinho bem rápido aí pra vocês sobre as tendências para 2023 em relação à barba. Se você tem uma dessas barbas que eu falei se você vai utilizar se você gostou de alguma ou se você acha que tem alguma outra que eu não falei aqui mas que vai bombar bastante coloca aí sempre legal que a gente troca essa ideia e cria essa comunidade aqui no YouTube. Fechado? Vamos falar no começo do vídeo antes de curtir, compartilhar, comentar e claro segue nas redes sociais são todas as minhas. Quando dá no email acessa o nosso site para conhecer os melhores produtos mais curinos do mercado principalmente a nossa linha própria daqui do meu lado o nosso shampoo balm e óleo para barba junto com o nosso amulete íntimo que é o nosso lançamento mas também já temos a nossa pomada para cabelo e o elixir para crescimento de barba cara fechado? Precinho super legal para você com a qualidade ali lá em cima como sempre falado aqui também no finalzinho a gente faz os podcasts da terça-feira às 8h30 da noite se você nunca assistiu ou ouviu porque ele vai depois para qualquer plataforma só pesquisar Newdman que você acha lá cara se você curtir prestigia a gente é o Vivaço manda essa pergunta que a gente responde todo mundo fechado? Foi isso rapaziada valeu Tchau 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 Tchau